Câmeras de segurança podem ajudar a polícia a esclarecer a morte de um casal de advogados numa tentativa de assalto no Riachuelo. Amigos e parentes fizeram um protesto silencioso no enterro de uma das vítimas. Dora e revolta no enterro da advogada Kelly Corrêa de Araújo, de 33 anos. Muita tristeza, um vazio muito grande. A gente foi pego de surpresa porque ela era uma pessoa super do bem. Enquanto todo mundo ficava nervoso, ela sempre estava lá para apaziguar, para acalmar. Muito triste. O tio de Kelly estava inconformado como a sobrinha foi morta. Agora ele só quer justiça e cobra a prisão dos criminosos. Tem que ter uma pena para esses caras, cara. Sem dor, sem piedade. Eu quero que a justiça seja feita, cara. Muito emocionados, amigos e parentes prestaram a última homenagem à advogada. Kelly e o amigo Manuel Luiz da Silva, de 34 anos, que também é advogado, foram mortos durante uma tentativa de assalto num bar da Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, dois homens desceram de uma moto e tentaram assaltar o filho do dono do bar que chegava de viagem. O menino, que é autista, se assustou e começou a gritar. Os bandidos então atiraram e atingiram Kelly e Manuel, que estavam no estabelecimento. Um criminoso foi baleado quando tentava fugir e morreu no hospital Salgado Filho, no Meyer. Um homem que percebeu a cena conseguiu atirar na direção do assaltante. O outro suspeito fugiu de moto na direção da comunidade do rato molhado e conseguiu escapar. Ele está foragido. A polícia já ouviu testemunhas e procura imagens de câmeras de segurança da região para ajudar nas investigações. A gente vê o Estado inerte, a sociedade inerte, acostumando com uma banalização da violência. E a violência não pode ser banalizada dessa maneira, porque acontece sempre, é comum, mas não é normal.